Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Islay, dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Mano Walter, que ele chorou demais em seu show, vem entender o porquê E a outra notícia envolvendo o Thierry, que ele está sendo processado por ex-Big Brother Brasil, vem entender o caso Mas antes do meio de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Mano Walter Ele usou suas redes sociais, mais precisamente o feed lá no Instagram Para compartilhar o momento com seus fãs e seguidores Onde ele aparece em um show bastante emocionado logo após cantar uma música de Marília Mendonça Eu achei esse momento super interessante Achei uma homenagem muito top e resolvi mostrar aqui pra vocês Achei uma homenagem muito boa, ativar o sininho de notificações Achei uma homenagem muito boa, ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, como vocês viram aí, Mano Walter chorando no palco Um momento assim muito emocionante, é impossível você ver essa imagem aí e não chorar Porque pô, é forte pra caramba Mano Walter que apareceu no mercado aí cantando vaquejada Porém, ao decorrer desse tempo, acredito eu que ele se perdeu um pouco aí nessa questão do seu estilo musical Mas é um cara que fez muita história aí no forró de vaquejada como vocês conhecem Quando ele surgiu ali pro mercado as pessoas, o estilo de música dele era muito parecido com o estilo de Tarcísio do Acordeon Hoje em dia, acredito que o sucesso dele, claro, foi muito maior que o sucesso de Tarcísio Onde ele participou de diversos programas de televisão Mas o estilo musical dele era muito parecido Mas enfim rapaziada, deixem aqui nos comentários O que é que vocês vêm achando do atual momento de Mano Walter cantando aí forró Ou forró de vaquejada como algumas pessoas conhecem e acostumam falar A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o Thierry Thierry que tá estourando aí em todo o cenário nacional Saiu a notícia lá no jornal em off com Erlan Bastos Que ele está sendo processado pelo ex-BBB Gui Napoleano Eu vou ler um pouco aqui da matéria pra vocês Porque velho, nesse mundo dos famosos é cada coisa que nós vimos Cada processo que pelo amor de Deus aí, cê é doido E aqui fala assim rapaziada Exclusivo, Gui Napoleano processa Thierry por causa de Gabi Martins Gui Napoleano ficou insatisfeito depois que Thierry afirmou Que seu relacionamento com Gabi Martins era fake E aqui Erlan Bastos fala em tom de deboche Quando a gente pensa que já viu de tudo sempre tem algo para nos surpreender É o caso do influenciador e ex-participante do BBB20 Gui Napoleano O famoso que viveu um relacionamento com a cantora Gabi Martins Durante a vigésima edição do reality show da Globo Processou o cantor Thierry, atual namorado da artista O motivo? Ele não gostou de ver seu romance sendo chamado de fake No texto, ao qual a coluna Erlan Bastos em off teve acesso exclusivo Gui Napoleano diz que teve imagem vinculada a várias notícias e comentários de cunho pejorativo Depois que Thierry se referiu ao romance com Gabi como fake No processo, o ex-BBB pede não apenas uma indenização de 15 mil Como também que o cantor faça um pedido de desculpas e seja proibido de citá-lo novamente Na publicação feita em dezembro de 2020, Thierry fala de maneira debochada Sobre o relacionamento entre Gabi e Gui Napoleano Entre aspas, o Thierry falou assim, isso em 2020, rapaziada Papo construtivo e esclarecedor Agora se calar porque uma mulher livre não aceitou mais ser subjugada em um relacionamento fake demais E digo mais, estou aqui desafiando a pessoa que postou prints postar a real Nunca fiquei com ninguém estando casada Escreveu ele em seu perfil no Twitter Pois é, rapaziada, como vocês viram, esse foi um caso que aconteceu em 2020 Quando Thierry se separou com sua ex-esposa e começou a namorar com Gabi Martins E aí rolou aquela treta toda que vocês acompanharam em alguns sites Eu mesmo na época não trouxe esse assunto aqui no canal Mas enfim, o que se sabe é que Gui está processando Thierry Uma indenização aí, no caso ele quer receber 15 mil reais E quer que Thierry não cite mais o nome dele em lugar nenhum E quer que Thierry também apague as publicações e não cite mais o nome dele Até pelo você usar o nome fake, hoje em dia é tema de processo, meu Deus do céu Mas enfim, rapaziada, deixe aqui nos comentários a sua opinião Sobre esse processo aí que Thierry está recebendo Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Muitíssimo obrigado por vocês Muitíssimo obrigado por vocês